O que é o modificador final? E qual é o motivo? Quando você aplicar o modificador final em uma classe, ela não pode mais ser herdada. Nenhuma outra classe vai poder estender aquela classe. Então, por exemplo, a classe cachorro. Se ela for uma classe final, nenhuma outra classe vai poder implementar esta. Como exemplo, vamos criar um pitbull. Naturalmente, o pitbull é um tipo de cachorro. Mas, como a nossa classe cachorro recebeu o modificador final, isso impede que esta classe seja estendida pela classe pitbull. Agora, quando aplicamos o modificador final em um método, isso indica que o método não pode ser estendido, não pode ser modificado por uma outra classe. Então, vejamos o seguinte. Dentro da classe animal, nós temos o método dormir. Da forma como foi implementado, isso permite que eu sobrescreva o método dormir sem problemas. Mas, se na classe animal, nós definirmos este método como final, ele não poderá mais ser sobrescrito nas suas subclasses, causando aqui um erro de compilação. Então, é assim que funciona o nosso modificador final. Até a próxima aula!